João, pois não? Deixa eu ver aqui o técnico de presença aqui, amigo. Como é que você quer que seu time se apresente hoje? O que você conversou com os jogadores táticamente? Primeira coisa, a gente já começar o jogo bem ligado. A pressão deles vai ser grande. Da mesma forma, é claro, eles vão partir pra cima, mas eles sabem que podem tomar jogadores no meio campo. Viemos aí na realidade com... quase que num 4-5-1, defendendo, mas atacando num 4-3-3. Eu acredito que essa formação vai dar jeito. E a bola rola! É isso aí, segundo tempo que já está rolando, então divirta-se! Vamos juntos! Sai o lançamento, foi pro ataque. Sai o lançamento, olha a bola. Que defesa incrível! Ganhou a jogada na dividida! Não foi nada não, hein? Pelo menos foi o que o Acre disse ali. E termina! Que pena! Chega! Chega!